No canto azul, primeira certa da cidade de Rio das Ostras, da Academia Art Combat, praticante de Jiu-Jitsu e Muay Thai, 1,73m de altura, Felipe Belo! Benny, vicky, 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 vicky Vicky, subo no rig pras fazerem amor Benny, vicky, vicky, que seja no alto ou lutas no chão Benny, vicky, vicky, dentro da jaula me sinto leão Me sinto um monstro, tipo uma fera Entro na arena com fome de guerra Gladiador da nova era Missão é fazer o oponente comer terra Minha casa é o Takana Então tem sangue, derrame Nem penso em perder, não faço vexame Só penso em ganhar e que o outro se dane Cabeça erguida, eu tiro sarro Supo no ringue e passo o carro Finalizar, pra mim é pouco Se eu pego teu braço, eu quebro teu osso Jebe, jebe direto e cruzado Baiano as pernas e já caio montado Bate no chão e pede pra sair Mas eu gosto de ver, nego dormir Benny, 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 Benny Subo no ringue pra fazer a mão Benny, Benny, Benny Que seja no alto ou não tá no chão Benny, Benny, Benny Benny, Benny, Benny Benny, Benny, Benny Dentro da jaula me sinto leão Adrenalina em alta pronto pro combate Dentro da jaula vai rolar um abate Leão que é leão não aceita empate Cachorro medroso não morde, só late Nego, olha pro pódio Cheio de ódio Perder não é óbvio Ganhar é o brode De kimono ou não Passa o carro no chão Se for para o alto ou não amarelo Eu largo a mão, solto só pancadão Não esqueça meu nome, é Felipe Melo Benny, Benny, Benny Subo no ringue pra fazer a mão Benny, Benny, Benny Que seja no alto ou não tá no chão Benny, Benny, Benny Benny, Benny Benny, Benny Benny, Benny Benny, Benny Dentro da jaula me sinto leão Benny, Benny, Benny Subo no ringue pra fazer a mão Benny, Benny, Benny Que seja no alto ou não tá no chão Benny, Benny, Benny Benny, Benny, Benny Dentro da jaula me titulei